Oi, eu sou a Jenny e galera, hoje eu resolvi ostentar aqui no Red Dead Online, beleza? Eu vou comprar o cavalo mais caro do jogo, custando 45 barras de ouro. Lembrando que esse cavalinho tá na promoção, galera, e vou pagar 31 as barrinhas de ouro, mas mesmo assim é ouro pra caramba. Mas antes, galera, você tá afim de uma conta Red Dead Online urbada do Xbox One? É com o meu amigo e parceiro GRF Cristo. Link do canal do parceiro na descrição do vídeo e também na aba de canais parceiros que eu recomendo. Conta Top 4 e canal Top é com o GRF Cristo. E se você tá afim de uma conta Red Dead Online urbada no PC, é com a minha parceira Bia. Nós temos uma equipe completa que vai urbar sua conta por você, da Steam, Epic Games e muito mais. Não perca tempo e adquira já uma conta urbada Red Dead Online no PC. O zap da minha parceira Bia tá na descrição do vídeo. Entre já em contato. E galera, eu tô aqui em Stonberry, tá? Cidade do Morango, pra gente comprar meu cavalito. Vou aproveitar pra vir aqui, galera, no celeiro de Stonberry, né? Já que eu tô aqui. E a gente vai comprar o cavalo que é pura extintação. Será que vale a pena eu comprar esse cavalo, galera? Galera, eu tô com pouco ouro, como vocês podem ver, né? Eu tô com 1.081 barrinhas de ouro, tá? Muito pouco ouro, né? Vai ser sofrido, vai doer no bolso comprar esse cavalinho. Antigamente, por muito tempo, galera, esse cavalito aqui, puro sangue árabe, que eu não acho ele muito bonito aqui, por estética, tá? Eu acho ele muito pequenininho, muito frágilzinho, ele é muito medroso também. E ele custa, galera, 42 barrinhas de ouro, beleza? E esse daqui era um dos cavalos mais caros aí do show, galera. Até que chegou o bonitão aqui, olha, da raça Missouri Fox, pra desibancar lá o puro sangue árabe. E é esse bonitão aqui, galera. E ele custa aí, galera, 45 barras de ouro. E eu vou pagar 31 aí, 31 barras de ouro nele. Galera, esse cavalo é extremamente lindo, mas não só por causa disso. Ele tem um ótimo desempenho, a velocidade e a aceleração dele é muito boa. Principalmente se a gente colocar uma boa cela, tipo a Noco Dogs aí. E galera, será que vale a pena comprar esse cavalo 31 aí, barrinha de ouro? Vai ser pura ostentação, galera. Por que eu tô falando isso? Vai ser pura ostentação. Eu vou comprar esse cavalo aqui, eu já tava querendo esperar uma promoção dele. Já tava esperando uma promoção dele, tá? Chegou a promoção semana passada aí, nas semanas passadas. Chegou a promoção dele também, tava com um ótimo preço. Mas eu fiquei na dúvida, fiquei balançada se eu comprar esse cavalo aqui ou não. Qual a diferença que faria, velho? Beleza? Até que chegou novamente a promoção dele e eu resolvi comprar. Mas tipo, será que vale a pena? Será que você precisa aí, você que tá jogando no Red Dead Line de um cavalo assim? Se a gente for ver aqui, galera, a mesma velocidade, a aceleração dele. A gente descer aqui, olha. Pro gateado, rageado, é tudo igual, galera. A velocidade aí, ó, a quantidade de velocidade e de aceleração. E custando apenas essa semana em promoção, 787 dólares. A única coisa que o gateado, rageado, não é, é mais bonito que ele. Olha só. Não é, porque esse cavalo é muito lindo, né? Tem um olho azul. Mas, galera, é a mesma coisa. A mesma base de vida, a mesma base de fôlego. Velocidade, aceleração e até mesmo esse cavalo aqui, ó. Que não é mais bonito, que eu acho que é o mais feijinho aqui. Que o gateado, rageado. Até mesmo ele, galera. Tem a mesma que desempenho, digamos assim. Beleza? Então é só colocar uma ótima cela, galera. Que você não precisa nem comprar, tipo, o cavalo mais top que tem aí no jogo. Custando barras de ouro. Só um cavaleiro desse, galera. Custando 787 dólares. Tá perfeito pra você que tem a mesma base. Então, só vou comprar mesmo, galera. Pra chintar, porque é pura chintação. E eu não vou poder comprar ele, galera, agora. Porque, olha só. Não tem condição de comprar, porque eu não tenho mais baias, tá? Uma coisa horrível que até agora a Rockstar não resolveu. Que entra a atualização toda hora. Acrescenta 9 cavalos aí. Eu fico maluca, porque eu quero comprar todo tipo de cavalo. E a gente não tem condição de comprar os cavalos, galera. Porque só é 10 baias, só. Só tem espaço pra 10 baias. E isso aqui é foda. E as minhas baias, galera, já estão lotadas. Já tem, olha. Os 10 cavalitos aqui. Eu já comprei todos eles. Então, vou ter que dispensar um desses cavalinhos aqui. Pra eu poder comprar lá o topadão por 31 barrinha de ouro. Beleza? Galera, como eu tenho excelentes cavalos aqui. Então, eu vou ver direitinho aqui. Qual cavalo que vai dar dor no coração. Eu vou ter que dispensar, beleza? Eu tenho esse daqui, olha. O valo no alvo. Ele é o crioulo, galera. Do ofício de colecionador. Ele é muito, muito lindão, sabe? Às vezes eu ando com ele. Mas a maioria das vezes ele fica aqui, galera. E outra coisa besta. É que eu mal uso meus cavalos, galera. Eu ando muito com um crioulo lá ao pé de pano, beleza? Temos aqui um dos melhores cavalos do jogo. Que é o Hércules. Eu acho ele muito bonitão. Que é do ofício de caçador de recompensa aqui. Eu não vou dispensar ele de jeito nenhum. E o nome combinou. Veio bem a calhar com ele, né? Hércules. Ele é todo fortão. E temos aqui o meu cavalo preferido, galera. Eu amo demais esse cavalo. Não sei explicar. Ele é um excelente cavalo. Tá vendo? Linha, velocidade, aceleração dele e tudo mais. Mas eu acho que pela estética dele. Que ele é o meu cavalo preferido, tá? Eu tô sempre andando com ele aqui. Eu coloquei esse rabo aqui. Essa crina, galera. Que veio no quarto passo de fora dali. E ele ficou ainda mais lindo. Então, meu cavalo preferido. E temos o Arato aqui, galera. O Arato que é do ofício de Moonshine. Ele é um cavalo tão bonito. Mas olha só. Velocidade e aceleração dele. Velocidade completa. A aceleração dele. Só botar uma barriga pra preencher. E olha a base de fôlego de vida. Eu amo demais esse cavalo aqui, galera. Temos também o Apolo. Que é esse bonitão aqui. Exótico. Que é essa pelagem aqui. Mais um cavalito meu, galera. O Apolo. Ele também é o crioulo. Do ofício de colecionador. E temos aqui, galera. A Greta. Que é a minha única egoinha. O resto é tudo cavalo. Galera. A Greta é muito linda. Eu amo muito ela, tá? Ela é toda branquinha lá. Eu pôr o sangue árabe. Apesar dela ser medrosa, galera. Eu gosto muito de andar com ela. Temos também. Temos também o Pegasus. Que é um ótimo cavalo. Eu quase não vejo as pessoas andando com ele aqui no modo livre. E também o Pegasus, galera. É um crioulo, tá? Do ofício de colecionador. Temos aqui o Jack. Que é do ofício de naturalismo, tá? Ele não tem o melhor desenfim aí. Mas ele é um excelente cavalo. Base de fôlego dele é completo. E de vida também. E o cavalo que eu acho que eu vou escolher pra dispensar, galera. É o Morpheu. O Morpheu também é um cavalo naturalismo aí, galera. Ele é extremamente bonito. Esse cavalo é muito, muito. Mas por que que eu vou de cara tá esse cavalo, galera? Ele tem a mesma base de fôlego aí. De vida. Tudo igualzinho desse outro cavalo do Jack. Que tá o Morpheu. Mas, galera. Eu vou ter que dispensar esse cavalo. Que eu não gostei muito dele. Ele suja muito. Porque ele é todo branquinho. E vai ser com a dor no coração. Eu também sou muito besta, né? Eu saio comprando vários cavalos do mesmo ofício. Então, com a dor no coração, eu vou dispensar. Ele tem o cara piado aqui também. O cara piado aqui. É aquele gateado rajado. Que é muito, muito bonitinho. Eu vou ter muito desempenho nele. E eu vou ter que dispensar aqui, galera. O Morpheu. Descarotar, né? Na verdade. Ai, com a dor no coração. O Morpheu foi descartado aqui do meu estábulo. Galera, e olha só como é que ele ficou com a Noco Dogs aqui. Ficou muito, muito top. Eu gostei muito. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir o vídeo até agora. Valeu demais.